Olá estudante, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Dando sequência à Escola Literária Romantismo, hoje vamos estudar o Romantismo Prosa. O foco será o Romantismo no Brasil. Caso você não tenha visto a aula sobre o Romantismo Poesia, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? A prosa romântica no Brasil começa com as obras O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, publicado em 1843, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Então, esses dois romances deram início à prosa romântica em nosso país, ok? Mas atenção, não confunda romance romântico com histórias de amor, pois o termo é usado para indicar uma narrativa longa, ou seja, um texto longo, escrito em prosa, que apresenta narrador, enredo, tempo, espaço e personagens, ok? O romance romântico pode apresentar histórias de amor, mas o termo não é usado para esse fim, ok? Então, o romance, disse que esse texto mais longo, no Brasil, surge no romantismo, e é por meio dos folhetins que a prosa romântica ganha força no Brasil. Com isso, os romances no início eram publicados em partes, nos jornais da época, ok? Nesse contexto, temos um novo público consumidor, representado pelas mulheres e estudantes, o que torna a literatura mais popular, ok? O romantismo prosa é dividido por temas, é dividido em quatro tipos, anote aí, romance histórico, romance regionalista, romance indianista e romance urbano. Vamos ver um pouco sobre cada um desses. Vamos começar pelo romance histórico, que retrata os costumes de uma época passada. O tempo da narrativa é sempre o tempo passado, podendo haver misturas de ficção e realidade. Alguns exemplos de romance histórico, As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, de José de Alencar. José de Alencar é considerado o principal autor da prosa romântica no Brasil, ok? O romance regionalista, o ambiente é rural, retrata os costumes, valores e cultura de diferentes regiões do país. O homem do campo, o sertanejo, é o herói do romance regionalista, ok? Alguns exemplos, o sertanejo e o gaúcho, de José de Alencar. Mais um exemplo é a escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, ok? Já o romance indianista, retrata a vida e costumes dos indígenas. Os indígenas são os heróis do romance indianista brasileiro, a exaltação da natureza pátria, do nacionalismo. No romance indianista, há também uma preocupação histórica, lembrando que os romances indianistas também podem ser romances históricos, ok? Alguns exemplos, o Guarani, Iracema e o Birajara, todos os romances de José de Alencar, beleza? E por fim, temos o romance urbano, que retrata os costumes e interesses da burguesia da época. O ambiente é urbano, acontece geralmente nas capitais, ok? Alguns exemplos, Lucila, a viúvinha e senhora, todos de José de Alencar, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha compreendido o romantismo prosa e que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, combinado? Se você gostou da aula, deixa o like pra eu saber, deixa seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas pra ajudá-los também. E até mais, tchau!